Olá pessoal, saudações musicais! Você já é assinante do canal? Não? Então não perca tempo, se inscreva, clique no sino, compartilhe os vídeos e indique o canal para seus amigos músicos. E claro, não se esqueça de deixar o seu like. Entre os séculos II e III, a manutenção do exército e do vasto território do Império Romano acarretou uma grave crise econômica que afetou a estabilidade de seus governantes, vindo a desagregar e por um fim a glória romana. Mas esta crise só piorou a situação da Europa, sendo um dos fatores do que posteriormente ajudou a denominar o período de A Idade das Trevas. Após a passagem demorada dessa triste situação e com a recuperação e estabilização da economia, a partir do século XII, muito se investiu nas artes, e principalmente na arquitetura, como uma maneira de formar uma identidade cultural própria. Em Paris, um ambicioso projeto arquitetônico começou a ser erguido em 1160, a Catedral de Notre-Dame. E embora só tenha sido totalmente concluída em 1250, já a partir de 1185, missas começaram a ser realizadas neste ambiente. E como a igreja não queria passar a ideia de uma instituição retrógrada, um grupo de compositores foi convocado a trabalhar um estilo musical totalmente voltado a esta nova construção eclesiástica. A este grupo deu-se futuramente o nome de Escola de Notre-Dame, e com estes compositores começou-se a tecer os panos da harmonia na música ocidental. Mas houve um a quem se atribui boa parte destas inovações, um a quem chamaram Leonan, o mestre. Não há muitos registros sobre sua produção musical, ou até mesmo sobre compositores do período medieval. Mas um estudante de música do século XIII, conhecido apenas como Anonymous IV, por volta de 1270, deixou anotações sobre suas aulas de música, onde há relatos de um tal Leonan, a quem chama de mestre, e a quem atribui a fama de excelente organista. Provavelmente adivino do fato, não de criar, mas de trazer à perfeição, o estilo conhecido como Organum. Este estilo é algo simples, mas a época foi uma verdadeira revolução musical, pois foi acrescentada uma voz melismática ao cantochão, com intervalos de quartas e quintas entre as vozes, formando um agradável som harmônico. Lembre-se que isto não foi inventado por Leonan, mas este, juntamente com seu copilo, Perrotin, contribuíram para a formação de um estilo musical próprio, que veio a ser responsável pelo surgimento da harmonia como a conhecemos. Sobre Perrotin e sua obra, assista ao vídeo Perrotin, o Grande, na série Quem é Quem no Tempo da Música. O Organum de Leonan consistia em seis modos rítmicos específicos. De acordo com este sistema de modos rítmicos, Leonan compôs seus Organi, plural de Organum, basicamente em duas sessões, uma conhecida como Decam e outra chamada Clausulae. No Decam, uma nota do tenor era contraposta a cerca de 40 notas do Organum, nome homônimo dado a segunda voz. No Clausulae, este contraponto era na proporção de 3 por 1. Nos dois casos, era sempre utilizado os modos rítmicos criados por ele. Seu aluno usou os mesmos modos para acrescentar mais duas vozes ao Organum. A Leonan também são atribuídas muitas peças literárias, mas a publicação do seu trabalho musical resume-se a um tratado do estilo Organum, conhecido como Magnus Liber Organi, Grande Livro de Organum, basicamente dividido em quatro partes, W1, W2, Codex Forran e Codex Madri. Como Perrotan modificou alguns Organi e acrescentou obras suas ao Magnus Liber, fica difícil dizer com exatidão quais peças são de Leonan, quais peças são de Perrotan. Porém, acredita-se que o W1, pelo estilo mais simples da composição, seja do mestre e o Codex Madri seja do aluno, pelo fato de ser uma típica condensação do Magnus Liber. A importância desta obra reside no fato de ser o primeiro trabalho a conter cenários musicais para o serviço eclesiástico de todo um ano litúrgico, incluindo os dias de festa, os dias santos e respostas polifônicas a duas vozes para cada leitura das escrituras. Foi utilizado pelo coro da catedral antes mesmo da conclusão da construção e publicado por volta de 1170. Expectua-se que Leonan tenha morrido no início do século XII, provavelmente em 1201 em Paris. Mas a sua obra seguiu viva, influenciando novos compositores a combinar sons, criar novas técnicas e a entender como o contraponto se iniciou e se desenvolveu. Se demonstra interesse pela história da música, não deixe de visitar o blog do Gesiel, onde há diversas matérias e textos acadêmicos sobre personagens, peças e períodos da música erudita. E não deixe de assistir os vídeos da série Quem é Quem no seu canal, no tempo da música. E não deixe de assistir os vídeos da música, não deixe de assistir os vídeos da música. E não deixe de assistir os vídeos da música. E não deixe de assistir os vídeos da música.